Eu havia falado sobre a cantora Marilena Romero, dizendo que não tinha quase dados sobre ela. E apesar de morar em Fortaleza, falei até que em casa de Ferreira o espeto é de pau. Porém, descobri por muita felicidade Marilena Romero e estou lhe fazendo uma visita. Marilena Romero nos dá a oportunidade de conhecer melhor seu grande sucesso na boa e saudosa era do rádio em Fortaleza. Marilena. Diga. Converse sobre sua fala e para nós sobre sua vida artística. Principalmente na Serra Rádio Clube e nos feitos que você fez, que foi conhecida como a melhor cantora do rádio, foi rainha do carnaval e esses fatos. É, foi aí no carnaval em 58 e também pela folha do, a revista do rádio, fui a melhor cantora. Nessa época, é, e também tinha, eu muito no Maguari, cantava no Maguari, cantava nos clubes, né? Cantava no Ideal, no Náutico e por aí. E houve um fato interessante, um fato engraçado, com um colega seu que esqueceu a letra. Conte para nós esses fatos. Ah, sim, o Joran Coelho, ele estava no Maguari cantando e eu estava dançando no salão. Aí ele errou a letra. Aí ficou aperreado, me chamou, eu subi no palco, aí eu fiquei do lado dele cantando e ele aí se recuperou. Aí do outro dia saiu na manchete de jornais, dizendo a Marilena Romero, que nunca esquece as letras, ajudou o Joran Coelho. E me fala dos seus colegas artistas da época, de como era cantar na Serra Rádio Clube. Se você só cantou na Serra Rádio Clube e em outra rádio, fala para nós. Não, eu cantei no Rio também, né? Cantou no Rio também? No Rio, foi na Tupi. Na época em que o diretor lá da Tupi era o Paulo Cabral de Araújo. Uhum, saudoso Paulo Cabral. É. Aí eu cantei na Tupi, aí cantava naquela, dos bairros, não sabe? Que visitava os bairros. Então representava o Ceará. E mais a gravação, grava? Com as cantoras, inclusive, até com a Elis Regina. Tinha o Sambão no Rio de Janeiro. E eu cantei no Sambão e a Elis Regina estava lá. Cantei no Piauí também, com uma temporada da Dalva de Oliveira. No Piauí, eu fui também. E qual o ritmo que você gostava mais de cantar? Que você gosta mais de cantar? É, só para canção, boleto. E você daria uma palinha para a gente? Bem à vontade? Só para a gente ter aquele gostinho de ouvir sua voz? Deixa eu me lembrar aqui. Nunca mais você ouviu falar de mim E eu continuei a ter você Em toda esta saudade que ficou Quanto tempo já passou E eu nunca te esqueci Tantas vezes eu tentei voltar E dizer que o nosso amor nunca acabou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Que maravilha Que maravilha de voz Muito obrigado por essa palinha Mas não vamos terminar agora não Mas não vamos terminar agora não Porque bom mesmo é com o meu silêncio Ah, sem sombra de dúvida Muito difícil cantar a capela Só uma pessoa muito afinada Com muita segurança Obrigada Dá uma palinha desse nível Mas eu queria que você falasse Mas eu queria que você falasse dos seus colegas De algum colega mais chegada Uma amiga mais querida Ou em geral De como era cantar no rádio cearense De amigas assim Todas eram amigas né Na época todas nós éramos amigas E o Emiliano Queiroz Que era muito meu amigo também A Glória Farias Tinha muita gente boa Salete Dias também Salete Dias Sua amiga Até hoje eu falo com ela por telefone Pois é Vou inclusive aproveitar a sujilicadeza De me fornecer o telefone Para pedir a Salete Dias Uma foto Porque infelizmente não existe sequer Uma foto de Salete Dias à disposição O que é uma tremenda falha E uma tremenda injustiça Porque Salete Dias também É uma excelente cantora e intérprete E me diga uma coisa Uma vez eu encontrei com ela Lá na imagem de som Ali na Vale de Estudas Aí a Ero Atilde me levou Para cantar lá E a Salete cantou também Foi a última vez que eu vi a Salete Mas eu falo com ela muito por telefone Eu quero que Eu quero lhe pedir Para cantar Uma música A palinha para a gente encerrar Essa excelente entrevista Uma palinha de música Da Era Gloriosa do Rádio do Ceará Qualquer uma delas Qualquer uma Ai são tantas que eu não sei Pode escolher Não quero que escolha a Bíblia do Entorradinho Nem conversa Porque nós colocamos os vídeos Ou outro Qualquer Deixa eu ver Alguém me disse Que tu andas novamente Com novo amor Nova paixão Todo contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a esta Este teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Amor igual